Três dias de intervalo. E faço peito à segunda e à quinta. É, eu faço segunda e quinta perna. Segunda e quinta? Não, segunda, quarta e perna e sexta só glúteo. Pronto, tu divides. Sim, fazes bem. Não precisas de mais nada. Tento levar o máximo para cima possível. Ainda podes fazer mais. Ainda podes fazer mais coisas. No ginásio, no fogo. Tens capacidade física para fazer mais coisas. Deve dizer. Ah, deve. Isso daqui então mais... Oh, teu zíper está aberto. Está sempre, eu não sei. Estes calções são estúpidos. Hã? Tem ali, tem ali outros. Estreinado? Está na hora? Fazer um trícepozinho, a treca? Bora, bora. Fazemos no fim, fazemos no fim. Fazemos no secuencial de abdominal no fim. Nos querem fazer já o abdominal? Vou fazer o trícepo primeiro. Então, bora, vai. Mas olha, não queres pôr o trícepo? Posso treinar assim, de chininho? Não sei onde é que estão os meus chininhos. Para treinar tríceps não é preciso mais nada. Isso. Faz a tua pressão com o calcanhar. Com o calcanhar em baixo. Assim? Exatamente. Não sentes mais. Sobe, sobe, sobe. Assim? Isso, controla. Contraia quando estás cá em cima. Aguenta, aguenta. Deixe. Sobe, sobe, sobe. Deixe. Obrigadozinho. Não sentes mais? Aham. Obrigada. És capaz de sentir mais o teu gêmeo, não é? Não, não, ela consegue sentir mesmo mais o glúteo ali. Tenho que apertar. E se ela reclinar mais os pecinhos assim, ainda mais. Isso. Up, 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 up. Sobe. Eu consigo quanto? Aguenta mais, caramba. Se tu consegues falar é porque aguentas. Sobe isso. Nossa, ela é uma professora. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe já. Aguenta. Deixe. Contrai quando tu sobes. Contrai. Isso. Faz o mesmo movimento. Deixe. 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 Ora, tenta manter sempre os joelhos no mesmo sentido. Não metas os joelhos para dentro. Aguenta. Sobe, mas não metas os joelhos para dentro. Agora, agora tem boa. Agora deu. Chegou às 18, às 16. Ainda conseguias mais. Sim, senhora. E a Raquel não dá malhar? A Raquel, não, a Raquel está, ela é a instrutora. Está-lhe a dar dicas. Mas é estranho, a Raquel não está a fazer o exercício de ela. Ela disse que hoje era descanso, não foi? Foi isso que eu ouvi? Sim, ela estava a dizer que fazia mais a meitinho. Começo a dar descanso ao corpo dela. Ela está a exercitar com músculo. Olha, isto é tudo pernas, pernas, rabo. Sim. Glúteos. Glúteos. Outro. Já, é bom. Eles a fazer o exercício de comer, a comer dormados. Consegues, yes. Vamos a saber bem, está-me a passar a dor de cabeça. É horrível. Você está a comer as cascas? Eu como? O quê? Ela também come? Temos lume? Já se pode pôr. O desespero faz um engenho. Esfrega o frango. Esfrega o frango. Esfrega o frango. Esfrega o frango no frango. Acho que sim, vai dar sabor a isso. Se soubesse enfiar o frango. Ganhar a sal. Esfregar a sal. É, mas como? Não deve.